Então, essa aqui é uma churrascaria bastante antiga, um dos pontos mais antigos da cidade, já foi em Soledade, foi já esbarro, churrascaria e pizzaria, e hoje é Rofgril. Estamos há dois anos aqui e cada dia mais tentando procurar fazer o melhor para atender o Yambambá e região. Você veio de onde, Nelson? Eu sou paranaense, sou da cidade de Boa Esperança. E aí, veio para Yambambá, casou com a Lia. Graças a Deus! Faz quanto tempo você está aqui? Ah, eu estou em Yambambá desde 2004. 2004. E agora, eu achei interessante, que a gente já frequenta aqui, desde que você comprou, nós só frequentamos aqui, né? Eu achei legal que nesse período que você fechou, no final do ano, você fez uma reforma aqui, né? Uma atualização, né, Tião? A gente tem que fazer uma atualização para melhor atender. A demanda da clientela é grande e Yambambá e região merecem um ambiente mais agradável, mais confortável, um ambiente totalmente climatizado, para atender melhor a nossa clientela, tanto de Yambambá e de Yambambá e de Yambambá e de Yambambá e de Yambambá. Conversei com um rapaz aqui, lá do Mato Grosso, cara. Passou por aqui, veio bater o churrasco aqui, isso é legal, né? Isso é muito bom. E agora, atendimento aqui, fala para a gente, de segunda a domingo. De segunda a domingo, né? De terça a domingo, nós temos todos os dias o rodízio e somente na segunda-feira a gente tem o buffet, não tem o rodízio, que é o dia da folga dos garçons, que eu preciso dar uma folga também semanal para eles, mas de terça a domingo a gente tem o rodízio. Nós temos a opção de buffet livre, o buffet por quilo e o rodízio. E marmitex, né, que eu vi ali o pessoal pegando muito marmitex, né, velho? Muito, muito marmitex. O pessoal de fazenda tem os prestigiados, o pessoal da cidade também tem os prestigiados bastante. A noite, eu vi que vocês atendem a noite, como é que é o noturno aqui? A noite a gente atende por pedido, né, por demanda personalizada. A gente não abre todas as noites, né, a gente atende casamento, a gente atende aniversário, festinhas personalizadas. A gente não está atendendo o público à noite ainda, por enquanto. Que bom. Eu tenho que convencer ali a minha noite. É legal. Nelson, eu quero agradecer, o Nelson agora é parceiro da Mambai Informa, passou a anunciar com a gente e desejar muito sucesso. Obrigado, tchau.